Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou na BYD Rio de Janeiro, Itavema, para mostrar para vocês novidade. Temos aqui os carros chineses da marca, que está chegando no nosso estado com força total. Vou mostrar para vocês hoje o Song Plus. É um SUV híbrido plug-in que vai concorrer com Jeep Compass, Tiggo 8 híbrido e também com Toyota RAV4 e Corolla Cross. Esse carro ainda não foi lançado oficialmente, somente no dia 15. Então hoje eu vou mostrar para vocês basicamente o que vai ser do modelo oficial. Aqui é uma prévia, é um carro importado da China. Então não temos algumas informações precisas para mostrar para vocês, inclusive do valor. Eu estimo mais ou menos uma faixa de R$ 280 mil. É um carro bem grande, é um SUV com porte maior do que Jeep Compass, muito espaçoso, muito confortável. Vocês vão gostar. Vamos começar aqui pela frente. Temos um design muito interessante. Todos os carros da marca trazem essa pegada estilosa, com linhas bem marcantes. O conjunto óptico, iluminação full LED com esses três projetores, inclusive na luz de seta também. Vou mostrar daqui a pouco para vocês como fica aceso. Ele tem um tamanho bem generoso, invade bastante a lateral do modelo. Está até escrito aqui, ó, LED Technology. Vem com esse friso em aço escovado, que pega toda a extensão da frente do carro. O símbolo das dinastias, também presente ali. E olha essa grade, muito grande pessoal, com essa moldura em black piano. A parte central com alguns pontos em cromado. Já vem com a câmera frontal do conjunto 360, sensor de estacionamento, sensor do piloto automático, possivelmente. E ali, um estilo bem esportivo, ó, na lateral. Passando também por essa parte inferior, no acabamento preto fúgico. Vincos muito marcantes no capô. E aqui, como todo SUV, temos essas molduras nas caixas de rodas, passando pela parte inferior da porta, com esse acabamento contrastante. E a roda traz um desenho muito bonito, mesclando preto brilhante, com partes na cor prata, aro 19, pneu 235-50. Retrovisor na cor do carro, com repetidor de seta, a câmera lateral, maçaneta com botão do QL, chave presencial, coluna B e coluna C em preto brilhante, com esses frisos em volta dos vidros. E a roda traseira já vem com freio a disco. Desse lado aqui, temos o bocal para fazer o carregamento. Esse carro é um híbrido plug-in. Esse bocal não é o padrão brasileiro, tá? Como eu disse, esse carro é importado da China, ainda não está adaptado para o nosso mercado. O aerofólio muito pronunciado, no estilo esportivo, com esse aplique em brilhante. Antena estilo tubarão, vem com esse rack de teto também em aço escovado. E essa traseira é um espetáculo, pessoal. Olha isso. Muito bonito. As lanternas pegando toda a extensão da traseira. Também em LED, com esse friso na parte superior. A frase, build your dreams. E o para-choque muito pronunciado também. Olha só, trazendo iluminação refletiva, sensor de estacionamento. Um acabamento em preto fosco, com preto brilhante. Câmera traseira. Aqui em cima, um grande brake light. E eu vou mostrar para vocês o espaço do porta-malas. A abertura é elétrica. O botão fica escondido aqui, ó. E olha só. Um espaço muito generoso. Vou deixar a litragem certinha para vocês. O acabamento é muito bom. Tudo forradinho aqui no material macio. Aqui o cabo para fazer o carregamento, né? Com o adaptador. E aqui embaixo, não temos step. Apenas o kit de reparo dos pneus. Os bancos são bipartidos. Iluminação em LED nos dois lados. Com esse nicho na lateral. Que você ganha mais espaço para guardar coisas. E essa redinha de privacidade. Bacana também. Aqui em cima, tudo coberto no plástico. Com os botões de travamento. E o fechamento elétrico. Olha aí, galera. Esse carro é bem grande, cara. Vou deixar as medidas certinhas aí para vocês. E desse outro lado, o bocal para você colocar o combustível. Um detalhe curioso. No retrovisor aqui, ó. Ele traz esse símbolo NFC. Que indica que possivelmente esse carro pode ser aberto por celular. Ou também por um cartão. Vamos entrar para ver o acabamento. Que vocês vão se surpreender. Olha isso, pessoal. De muito bom gosto. Gostei desse jogo de cores. Num preto normal, né? Com essa coloração branca. Uma espécie de beige, né? Podemos dizer melhor. Bom, tudo macio. Som assinado pela Dirac. Com essa grande faixa em preto brilhante. Aqui embaixo, o material contrastante. Até aqui, ó, galera. É macio. Praticamente toda a porta tem esse material diferenciado. Só aqui embaixo mesmo. Que é o material mais rígido. Comandos dos vidros todos elétricos. Tem também o rebatimento elétrico do retrovisor. Maçaneta em aço escovado. Costuras em laranja. E o botão para fazer a abertura do porta-malas. Não vem com soleira. Pedaleiras normais. Ajuste da altura do facho do farol. E esse banco me chamou muito a atenção. Primeiro, pelo conforto, extremamente macio. E pela cor, né? Mesclando aí laranja com preto. E com essa parte central no mesmo tom das portas. Bem bonito. Extremamente confortável. Apoio de cabeça integrado. E aqui embaixo, os ajustes elétricos de altura e profundidade. Vamos entrar. Para ver esta cabine. Olha isso, pessoal. É um carro que traz um design tanto exterior como interior. Muito diferenciado, né? O volante forrado em couro. Com o logo da dinastia. Base achatada. Alguns comandos aqui de piloto automático. Distância do carro da frente. E aqui configurações do painel e da multimídia. Você consegue fazer o ajuste da coluna de direção. Tanto a altura como profundidade. Aste de seta e acendimento do farol. E aqui, limpador dos parabrisas. Painel digital com tamanho interessante. Vou inicializar o carro aqui, ó. Para a gente ver todos os detalhes. E olha essa animação de boas-vindas. Bonito, né? Tanto o painel como esta televisão gigantesca. Tudo digital, pessoal. E a primeira coisa que você sente vontade de fazer quando entra nesse carro é isso aqui, ó. Apertar esse botão para a multimídia rotacionar. É um diferencial desse carro, né? Para você comprar e ter aí esta tela gigantesca. Mas antes, vamos ver este painel bem legal, colorido. Uma imagem bem nítida, mostrando aqui partes da bateria, velocidade, posição do câmbio, o modo eco também. E aqui embaixo o nível do combustível. Através desse botão que você pode alterar as configurações dele. Temos aí o computador de bordo, mostrando parte de energia, quilometragem, quanto você está fazendo por litro, pressão dos pneus. Colocando para o lado, você pode configurar o estilo do painel. Você tem aí três modos. O moderno, o clássico. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Aí já temos aí uma visualização diferente. E conforme você muda os modos de condução, também muda aqui a coloração. Você consegue aumentar e diminuir a velocidade do ar-condicionado. Temperatura também do ar-condicionado. Limitador de velocidade. E aqui mensagens de erro, além de um tempo de aceleração, como se fosse um cronômetro. Você também tem aí no painel. E aqui no console central, esta multimídia gigantesca de 12.8 polegadas. Uma navegação muito fluida. Como vocês estão vendo, ainda não tem o idioma português. Porque este carro ainda não foi lançado oficialmente aqui no nosso país. Vou mostrar para vocês algumas coisas. Olha só, esta parte traz muitas informações de login, de shopping, com aplicativos. Algumas configurações do carro também que você pode configurar. Inclusive manutenção. Na parte inferior traz alguns comandos de atalho rápido. Aqui para voltar, por exemplo, de home, multifunção. Para você girar a tela e para você desligar. Nesta outra janela temos YouTube, Spotify, Google Chrome. Arrastando para o lado vários ícones de atalho. Essa parte de assistência das câmeras. Mostrando a imagem 3D, várias vistas, lateral, parte de cima. Uma imagem incrível, galera. Olha, vou ser sincero para vocês, estou gostando. O botão do rádio para você ouvir a MFM. Inclusive traz karaokê. Se você curte uma cantoria, legal, né? E mais uma vez para o lado, YouTube e Waze. Os comandos do ar-condicionado, você pode acessar direto por aqui. Zona 1, zona 2, tem ventilação dos bancos. E esse carro traz um sistema muito interessante. Ele tem um filtro de ar. Ele pega o ar sujo lá de fora e joga aqui dentro limpinho, né? E isso aqui, sem dúvida, é um diferencial dos carros da marca. Essa tela gigantesca que pode ficar tanto na vertical como na horizontal. Show de bola. Mais abaixo dessas duas saídas de ar muito estilosas. Temos carregador por indução. Deixa eu tentar mostrar para vocês, ó. Agora ficou melhor. O câmbio automático com o botão de ignição. Aqui o freio de estacionamento eletrônico. Alerta. Assistência de faixa. Sensor de ponto cego. Auto hold. Aqui algumas configurações do ar-condicionado. E aqui você tem o modo 100% elétrico. E o híbrido. Aqui são os modos de condução. Você tem o Sport. O normal. E o Eco. Conforme você muda a cor do painel, também altera, ó. No Sport já fica tudo em vermelho. E esse botão. Olha o que é que acontece. O painel também fica diferente, né? Ele está indicando aí que está adaptado para outros tipos de terreno. Legal, né? Olha a chave. Também muito exclusiva. Tamanho grande. O acabamento aqui impressiona, galera, ó. Até nessa parte do console central é em couro. Muito macio. O apoio de braço também com essa costura em laranja. Um bom espaço aqui, ó. O baú. Essa parte é retrátil com dois porta-copos. E vários outros compartimentos aqui para você guardar bastante coisa. É um carro bem grande. Porta-luvas também traz um espaço interessante com iluminação em LED. O retrovisor não me parece ser eletrocrômico, pelo menos nesta unidade, né? Temos que aguardar aí dia 15 para ver se o carro do lançamento vai trazer. Iluminação em LED aqui em cima também com os comandos do teto solar. Você tem aqui a redinha. É o teto panorâmico. A abertura não é no estilo um toque. Você tem que ficar apertando. Ah, não. É assim, ó. Agora foi, consegui. E o legal que é touchscreen. O parasol com espelho. Iluminação. Desse outro lado também. O teto forrado em preto com o PQP para todo mundo, menos para o motorista. E no quesito acabamento do painel, aqui nessa parte de cima, também tudo macio ao toque. Extremamente macio. Com essa faixa em black piano, se interligando aí com a porta. E aqui embaixo, mais um espaço com entradas USB, cartão de memória e tomada 12 volts. Show demais, hein? Caramba, o que vocês acharam desta interna? Vamos ver a parte traseira. Que traz bastante conforto. O acabamento mantém o padrão lá da frente. Tudo macio ao toque. O som assinado pela Dirac mais uma vez. Maçaneta bem grande. Os comandos do vidro elétrico. Saída de som. Porta, objetos e garrafas. E aqui também é macio ao toque. Olha esse banco, pessoal. Muito confortável. Com apoio de cabeça para todo mundo. Cinto de três pontos para todo mundo. Mesclando essa cor clara com preto. E esse detalhe laranja. Ele tem vários ajustes de inclinação. É só você puxar aqui, que ele pode ir mais para frente, mais para trás. E aqui dentro, fico muito tranquilo. Principalmente pelo túnel central C plano. Uma qualidade também desse carro. Então você praticamente consegue carregar três pessoas aqui de uma forma bem confortável mesmo. Olha só. Sobra aí mais de cinco dedos. Vem porta-revistas desse lado. Desse outro também. Duas saídas de ar. Duas entradas USB. E aqui um bom espaço de porta-objetos. Iluminação em LED. PQP no estilo retrato. Com esse ganchinho. E o espaço de cabeça também. Muito favorável. Olha aí. Sobra aí quatro dedos. Na verdade, três dedos, né? Mas eu fico aqui de boa. Esse banco tem uma posição um pouquinho elevada. Mas vou falar uma coisa para vocês, hein? Caramba, que confortável. Melhor que o sofá lá de casa, galera. Sem sacanagem. Muito top mesmo. Vem aqui com apoio de braço. Com esses dois porta-copos. E é isso, pessoal. Show, hein? Vamos ver. Motorização. E outro detalhe muito curioso dos carros da marca. É aqui no cofre do motor. Que fica literalmente tudo tampado. Olha só. Diferente, né? Para você ter acesso, você tem que abrir esta capa. E agora sim você consegue visualizar. Bom, temos aqui um motor 1.5 aspirado. Mais um motor elétrico. Que rendem 182 cavalos e 32 quilos de torque. O câmbio é um automático de dupla embreagem com 7 velocidades. E o 0 a 100 na faixa dos 8.9 segundos. Detalhe. Autonomia de até 1.200 quilômetros. É isso mesmo. Não vai faltar quilometragem para você andar com esse carro, né? Realmente é um número que impressiona. Assim como o número do consumo, que é de 26 quilômetros por litro. E se você quiser andar no modo 100% elétrico, ele traz aí uma autonomia de 50 quilômetros. E assim como na parte interna aqui, no cofre do motor, também temos um acabamento bem legal. Com manta acústica e duas hastes pantográficas. Mais informações vou deixar na descrição. E outro destaque muito positivo deste SUV, sem dúvida, é a iluminação. Como eu falei, full LED. Olha que bacana o tamanho dessa luz de seta. Está pegando toda a extensão do conjunto óptico. E temos esses três projetores. Esses dois primeiros funcionando o farol baixo. E aqui no cantinho, o farol alto. Vindo para a lateral, repetidor de seta também nesse estilo. E aqui atrás, o ponto alto deste SUV. Que design, meus amigos. Gostei bastante. Olha isso. Com essa iluminação bem fina, passando por toda a extensão da traseira. E a luz de seta dinâmica. Bonito demais, né? E aí, pessoal? O que vocês acharam deste BYD Song Plus? Um carro muito espaçoso, extremamente confortável. Que vai incomodar Jeep Compass, Tiggo 8 Pro, híbrido, Corolla Cross. E, quem sabe, Toyota RAV4 também. O que você achou deste carro? Deixe aí nos comentários. Ele está aqui na loja Itavema BYD, no Rio de Janeiro. Vou deixar o contato do nosso vendedor parceiro na descrição. Um grande abraço. E até a próxima.